Música 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 Ae levanta a mão todo mundo ae Isso é eu Ye Um passe pra conta a história, outros assim pra fazer, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer, mas pra você ter sua história só depende de você, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer, E meio ou! Cor, eu e garoto, 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 eu e garoto! Hoje é o começo de um detalhe, sem saber pra todos impressal, porque é tipo o mid que agora to topen a dorme, eu me sinto como prenderam no grime e não o crime. Mas toda vez que eu to rimando, eu roubo a cena, a batalha pra mim é uma escritura, se eu entro aqui é pra valer a pena, então você vai ter uma pena de morte ou numa penalidade, Porque quando eu rima aqui vai ter corte Faz me enfrentar uma fatalidade Mas não é a última, a primeira fase Eu tô rimando na primeira base Mas agora você é tão inútil que eu bato você só na primeira frase Na primeira frase, na primeira frase Aí cê morreu porque cê é cuzão Então agora cê bateu na trave, gizab, dá aula aqui com emoção Esse cara agora ele analisa Sem zoeira, mano, cê prioriza Ele falou que ele rouba a cena Que rouba a cena do que rouba a brisa Você é todo bugado, entendeu meu amigo? Que cê é delinquente Na verdade você falou sobre pena Mas eu te bate pé primeiramente Que eu tô com uma bala no pente Deu pra entender que eu fico clareza Primeiramente você é difícil de ter Segura a rajada de pala em cabeça Eu consegui te entender Então agora eu vou responder Primeiramente O Haylou rima muito melhor que você Então cê fica quieto Que no papo reto Minha rima é mais ligeira A coincidência que sua rima tem com a brisa É que ela é passageira Então, cita o nome dos caras Esse cara é bem escroto Eu esperava mais de você Gozando do título com o pau dos outros Cê zoeira Cê se fodeu Até porque eu tenho R.A.P Então dá um salve lá no Haylou Nós dois acabar com você Eu não espero nada de ninguém Eu só venho pra fazer minha parte Eu não me preocupo se vou gostar ou não Até porque o movimento é uma arte Dá um salve para os caras É porque eu respeito o rap nacional Eu poderia falar primeiramente Se ao rap você fosse leal Eu sou leal realmente amigo Demorou mano que cê é um boçal Na verdade eu sou leal É o joga Eu sou sensação sensacional Esse cara agora ele morreu Entendeu mano que é a cicata cai Então não tem problema Eu sou o joga Então segue o que sabe lá no Spotify Eu não vou seguir Porque não se segue Você se escuta Mas do mesmo jeito Você perde a vida Porque não tá preparado pra essa luta Porque sabe que eu sou capaz E meio no trem há uns horas atrás Hoje eu saí Da plataforma do trem Pra plataformas digitais Plataforma digitais fodeu Demorou mano que você tá sóbrio Só que digital meu mano Cê não escreveu Você assinou seu âmbito Esse cara agora ele morreu Demorou mano eu tenho improvisado Só que você julga tanta carreira Não é adversário É um fã incubado Fechou Vamos lá Zona Leste Pra usar com vontade Para mim quem gostou das rimas de Tubarão Não, não, não É um fã Para mim quem gostou das rimas de Guizá Tá mais ou menos igual Vamos lá jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Tubarão Certo família? Mas ele tá perdido porque tudo que vai Então volta a você ser um maninho Que se dispôs a vir hoje nesse sábado Vem hip hop Qual seu nome pra cima? E aí DJ Aden Ou DJ Mike Jackson き place Microsoft Make We 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 They We It Eu entendi, amigo, cê tá em perigo, fala de som O WhatsApp tem abrigo e eu mostro que eu sou bom Realmente a minha letra, cê não precisa ouvir É que eu trouxe poésia, o importante é ter sentido Eu sou a passo, te abaço, te abaço, no beat Te abaço, eu faço, eu mato, limite Você é um trouxa, demorou que quer, vejam corros Chamei de som, mas o autógrafo é depois Mas pra tu não temo, língua grande, governo Foda-se a falsidade de fã, não sou o John Lennon Então você consiste, e agora cês desistem Cê falou de limites, eles pra mim não existem Porque eu supero todos, na versão brasileira Não existe limites, não existe fronteiras Não existe obstáculos, não existe oráculos Como corredor eu passo todos obstáculos Você que é um venor, língua grande demais Aí você morreu, você não é um bom rapaz Eu sou mais Homem-Aranha, que o rap aqui em brasa É que eu sou de mochi, hoje eu tô de volta a casa De volta a casa, talvez eu não esteja E mesmo fora sua cabeça é na bandeja Falou do Homem-Aranha, com essa rima feia Avisa pra Zilich, que eu falo que dela tenha Então é lá na bandeja, que eu faço com amor O seu rap, meu mano, cê veja Tenha pudor, até porque o rap na igreja Faço o seu amor, mas a minha ceia Tem o dono e o gi, meu traidor Não, nunca vai ter um traidor Tem MC de verdade, que aqui te observou Você não é Homem-Aranha, eu já tô na batida Não me venci nem com trilogia da minha vida Não é questão de biologia, ô seu fudido Até porque, meu mano, eu sei que cê é amigo Mas vaga de bandido, e saio corrompido Sou uma areia, gosto da Mary Jane Nos dois sentidos Nos dois sentidos, então veja o detalhe Quem nasceu pra Tom Holland, não é o Tobey Maguire Então você perdeu, no período atual Você é a Berson Fraga, respeita a original Fechou Vamos lá, Tom Holland, é Tê Pra um só e com aquela vovô Vontade Barulho quem gostou das rimas De Guizap Barulho quem gostou das rimas de Tubarão Tubarão para a próxima fase Mas muito mais, amarelo quem gostou Beleza